Oi, eu sou o Emicida. Você já deve ter se pegado pensando, uau, como o Emicida faz para inventar essas rimas bacanas? Hoje, diretamente do Laboratório Fantasma, apresentamos a você Decodificando Emicida. Seja bem-vindo. Aqui eu volto com as brincadeiras com o nome das Guardiãs de Wakanda, as Dora Milaje, dizendo que eu tô com elas tirando uma onda na minha laje, que elas também parecem com as nossas colegas, certo? Tipo a gang do Eletro, tirando uma onda na parte de cima ali, no rooftop de quebrada. Brota na base é por causa daquele funk, lembra? Vem e brota aqui na base, vamo fazer sacanagem. Ela vem tipo Nicki Minaj. Nicki Minaj é nave demais. Cê é louco? Apreciation. Vem no tipo Jato Mirage, que é um jato, supersônico. Cheguei voando alto e a milhão, tipo ele, que quebrando a barreira do som, quebrando a barreira que tentam impor pro meu som. Inteligente, tipo o Sr. Spock, lá na US Enterprise do Star Trek. Salve, Sr. Spock. Vim com meus aliados, tipo o exército, saca? O exército dos Lanterna Verde pelo universo. Mas menos sério, tirando a minha onda também, como o nosso querido e saudoso Super Choque, que passava na SBT depois da... Já que o período é de perseguição, mais uma vez na história. Se há necessidade de atravessar o mar vermelho novamente, então o rap vai propiciar uma nova travessia. E pra que o povo deixe de acreditar que vale menos do que o burguês, é que a minha caneta trabalha. Cada vitória da Laboratório Fantasma transforma o espelhinho de quebradinha sofrido, com aquela bordinha laranja no cantinho do seu barraco, num porta-retrato de um rei e de uma rainha. Andando pelas calçadas, fazendo as rimas tipo o Utenclém, sendo um alienígena sobrevivente, tipo Kalel de Krypton, também conhecido como Superman, com o advento de termos superpoderes e super tecnologia a nosso dispo pra criar. Tudo isso é forte, é simbólico, representa algo importante, como meus guias, que me fazem seguir em paz por madrugadas escuras e frias. Rap tem lado. O lado onde estamos é o lado oposto ao dos racistas. Pra bater de frente mesmo, cada vez que eles tentarem debochar dos nossos valores, vão ser esmagados. Tipo Kasparov, o jogador de xadrez. Quis colocar ele aqui como alusão ao pensamento estratégico. Cautela, inteligência, é assim que vencemos. Brindando nosso chamate, assinando bons cheques, porque sim, somos vencedores. Chupa MVL, chupa quem abraça essas ideias furadas, de que nossa verdade depende da nossa proximidade com uma vida miserável. Seguimos lutando independente, anti-correntes que querem nos limitar, anti-valores escravistas que representam um passado vergonhoso em nosso país e nosso continente. Gritar liberdade nas músicas é fazer com que a liberdade ecoe nas ruas, influenciando a vida. Ratos, precisam respeitar isso. Não sejam infantis. Aqui também fiquei pensando naquele desfile incrível do Joãozinho 30. Ratos e urubus, larguem a minha fantasia. Imagina o Stan Lee, criador de um universo fantástico que influenciou gerações. Marvel, coraçãozinho pra você mais uma vez. Criar um super-herói que mescla o Spike Lee com seus valores e sua representatividade com um lutador foda, tipo o Bruce Lee. Aí fechou, 10-10. Favela venceu. Com essa mescla de referências, é que a gente vai levando esse país a conhecer a si próprio. Tipo o quadro do Maurício com o Bruce Lee lá no Fantástico, lembra? Me leva ao Brasil. O disco da Solange, irmão da Beyoncé, que deu também aquele bololô no elevador com meu ídolo Jay-Z. É um disco bem foda que se chama A Sit At Table, Um Lugar Na Mesa. Algo como conquistar um lugar de respeito, negra ou morena. Na dúvida, chame-a de princesa. O Brasil foi o país que mais sequestrou pessoas no continente africano. Junto com Portugal, chegou a representar 80% do tráfico negreiro no Atlântico. E metade das pessoas da África que foram escravizadas, sim, 50% tinha como destino esse lugar onde você nasceu. Você que entende a língua portuguesa. Isso mesmo. Seja aqui ou seja lá em cima em Portugal. Isso é uma vergonha para a eternidade que precisa ser assumida, lembrada e reparada. Até que não vejamos mais consequência nenhuma dela nas nossas vidas. Depois de fazer parte dessa história nojenta, o Brasil passou a possuir, obviamente, um contingente imenso de pessoas negras. Ali, pelo final do século 19, início do século 20, se não me falha a memória, houve um processo que algumas pessoas chamam de processo de embranquecimento do país. Isso se deu forma de que maneira? Incentivaram imigrantes europeus a virem para o novo mundo com a intenção de clarear a população daqui. Dentre milhares de consequências catastróficas desse processo, uma foi o amaldiçoamento de tudo que a pele escura significa e representa. Isso vai desde quando dizem ou agem dando a entender que pessoas negras e marginalidade ou crime são sinônimos, até quando você diz que neguinho isso, neguinho aquilo. Afinal de contas, a expressão neguinho visa marcar o neguinho como qualquer um. A expressão nunca é usada para uma situação elogiosa ou respeitosa. Essa maldição que recaiu sobre a africanidade gerou dezenas de formas de pessoas com sua autoestima destruída se referirem a si mesmo. Daí, todos esses termos, crioulo, negro, preto, moreno, café com leite, escurinho... O Brasil chegou a ter uma nomenclatura racial com 150 categorias na história. E muitos desses nomes visavam apenas uma coisa, esconder a maior quantidade possível de África naquela pessoa. Então, morena, moreno, se torna um apelido carinhoso, um eufemismo para pessoas de pele escura, uma vez que o contexto em que a gente vive faz com que a palavra preto dê a entender que se tratava de uma ofensa, quando ela nunca foi isso. Até hoje, isso é extremamente confuso em nossa realidade. E não raro há uma indignação de pessoas brancas quando pessoas pretas exigem serem reconhecidas como pessoas pretas. Essa indignação se externa de muitas formas. E uma delas é ironizar a palavra afrodescendente. Outra é questionar, também de forma irônica, que não sabe mais como se referir a essas pessoas. Não sabe se elas são negras ou se elas são morenas. Para esses, a resposta é evidente. Na dúvida sobre quem nós somos, lembre-se que somos nobres. Respeite-nos como tal. Sempre em busca de conhecer a si próprio e ao universo. Com o desejo de ajudar-se e, se possível, ajudar mais alguém. Respeitando o tempo e trazendo referências importantes, tipo samples usados em diversos raps. Com a serenidade do Buda e amor para despejar mil livros, como Gabriel Garcia Marques ou Grande Pablo Neruda. De quem vocês já perceberam que eu sou fã. E amo seu livro Sem Sonetos de Amor. Poesia Latina. Quem casou com a tempestade não se liga em guarda-chuva. Essa é nerd pra caralho. Sabia que teve uma fase que o Tchalão teve um flerte com a tempestade? É, cachorro. No meio da guerra civil, o bicho pegando. Capitão América de um outro. Ganso. Tony Stark do outro lado. Boy. Sabe o que eles fizeram? Deram aquele famoso match. Engapitaram um romance. Chegando, inclusive, no momento que eles precisavam declarar que lado da guerra que eles estavam. Mandaram um famoso. Vocês são brancos. Vocês se entendam. Os dois bonitão que tava gerando tumulto. Mas o louco é que a expressão também tem um duplo sentido. Quem tá acostumado com o tempo ruim não precisa de proteção não, meu parceiro. Isso vale pra nós tudo que veio do sofrimento, entendeu? Chama no refrão. Foi. Fechou. Volto na próxima. Qual que você quer que nós decodifica aqui pra você? Paz. Tchau.